E fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E dessa vez mais um vídeo daqueles que você já tá acostumado, a galera que sempre tá acompanhando aí Se você não tá acompanhando, fica de olho nesse vídeo que você encontrou esse vídeo na hora certa Porque estamos trazendo pra vocês constantes atualizações do melhor jogo de futebol que temos aí E hoje não será diferente, só é uma nova versão essa semana e simplesmente, cara, é uma das melhores que saíram recentemente Vocês vão ver de fundo aí algumas cenas, vocês vão ver algumas faces novas do Brasileirão que eu também vou mostrar Mostrar as cenas da Master League, então cara, fica ligado até o final E vai valer muito a pena, né cara? E eu também vou comentando por cima sobre ele aqui com vocês Porque a galera sempre me pede, né cara? Vamos, né? Tá valendo a pena jogar o FIFA, dar o primeiro apelo pra comprar o UFC esse ano Gastar os 500 reais que a EA Sports tá pedindo, tá valendo a pena testar o e-football, né cara? Muitas pessoas que gostam de jogar os modos offline, Master League, Master League, Master League, não tem nem como Porque não temos nesse e-football atualmente Então cara, essa é a melhor alternativa pra você, sem sombra de dúvidas, né? Porque ele é um jogo de futebol, basicamente, que tem o Brasileirão completo Coisa que o EA FC não tem, o EA Sports nunca teve nos últimos tempos Tem um Brasileirão completinho, né cara? Com a Série A e a Série B Com todos os times licenciados Essa última versão, particularmente Colocou muitos novos uniformes, eu tava testando ela aqui em off Muitos novos uniformes pros times brasileiros Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro Tem uniformes alternativos também Dá pra você dar aquela mesclada nas cores do calção e tal Isso daí realmente é o que tinha lá antigamente no PES O Konami tirou e temos como opção também pra qualquer time brasileiro Joguei algumas partidas aí Vocês vão ver aí também algumas faces do Brasileirão Muitas faces novas foram colocadas, de novos estilos A face do Hendrick, do Real Madrid Tivemos o Depay com o seu novo estilo aí A tatuagem, tudo 100% sendo colocado no Corinthians Muitos outros jogadores do Flamengo, do Galo Vocês vão ver logo mais as faces de todos eles Porque também é um patch que oferece um grande número de faces Se for falar em números, se eu não me engano, cara Esse patch, ele possui de faces licenciadas, tá, cara Mais de 20 mil faces E tanto da Série A quanto da Série B Eu faço carreira com a Série A, com a Série B Tem times da Série C também Caso você queira jogar com eles Tem times dos estaduais, dos campeonatos brasileiros E eu acho que eu não vi nenhum jogador De todos esses times que eu mencionei pra vocês, brasileiros Com a face que não esteja licenciada, tá, cara Então realmente é algo bem impressionante Já que ele lança constantes atualizações Se vocês entrarem aqui no link da descrição Vocês vão ver quatro tipos de links O primeiro link é pra você que quer garantir o patch completo Ou seja, você quer usufruir de tudo que ele oferece Todas as 20 mil faces que eu falei pra vocês Temos mais de 200 técnicos licenciados Já vocês vão ver também algumas cenas da Master League Temos mais de 20 narradores brasileiros, internacionais Então realmente narradores de muitos canais de televisão Todos os placares da Amazon, da Globo, da ESPN, da Liberta Da Copa do Mundo Todos os placares também Independentemente do torneio que você jogar Então é claro Temos todos os placares Temos mais de 800, quase mil estádios basicamente De todos os times E é claro, essa é o que oferece a versão completa A versão completa é uma versão pra você que Tenha muito armazenamento disponível Você que tem muito armazenamento Realmente vai ser necessário quase 500 gigas Só que vocês terem tanto conteúdo que vem no jogo Por isso que realmente é bem pesado Então se você tem bastante armazenamento Tá querendo jogar o jogo completo Tá querendo ter todos os estádios da Série A, da Série B Europeus, da Premier League, da Liga Italiana Você baixa a versão completa, né cara Isso caso você já tenha o PES 2021 instalado Caso você já tenha comprado ele lá atrás Já tenha baixado aí por outros meios da internet Caso você não tenha o PES 2021 Quer garantir o PES 2021 junto com o patch completo Tem uma opção aqui também na descrição O patch completinho com o PES 2021 Primeiro você baixa o PES 2021 E depois baixa o patch por cima É bem fácil, né cara Então realmente se você não tem o PES 2021 Não tem... é com o que se preocupar Já pega os dois juntos Já baixa os dois juntos E já joga o patch completo E é claro, também tem a versão reduzida Pra você que não tem tanto armazenamento assim Tá querendo dar uma economizada Não acha necessário ter todos os estádios Ter todos os narradores Você vai ter um pouco menos de conteúdo É claro, a experiência vai ser a mesma Mas conteúdos serão um pouco mais reduzidos Você terá a mesma experiência Terá a mesma atmosfera Porém, não terá todos os estádios, né cara? Não terá todos os placares Não terá todos os narradores Porém o conteúdo principal do patch você vai ter Então vai dar pra jogar o jogo atualizadinho Vai jogar com muitas faces Com todos os uniformes Então realmente a experiência Vai jogar com os troféus... Grande parte dos troféus também, tá cara? Já que o patch também coloca o troféu da Libertadores Licenciado, Champions Premier League, Brasileirão Cara, realmente é... Todos os troféus chegam E se você jogar a versão reduzida Tem a opção tanto com ou sem o jogo Caso você não tenha o jogo Você vai ter a mesma experiência Só que vai ter um pouco menos de conteúdos E consequentemente, é claro Vai ser um pouco mais leve Não tem como, né cara? Colocar a mesma quantidade de conteúdos E querer que seja mais leve Porque realmente é muito estádio Muito fácil Então o jogo acaba ficando bem pesado Tá rapaziada? E é claro Temos outros... Muitos conteúdos Que só um patch pode proporcionar Realmente pelo nome Infelizmente só tá disponível para o PC Muitas pessoas perguntam isso Muitas pessoas não sabem Caso você joga nos consoles Tem outra alternativa também Que é o Option File Que também está aqui na descrição Caso você joga no Playstation É... Eu vou fazer um vídeo também Essa semana sobre o Option File Que saiu também uma versão nova Para este mês Então cara Se você joga no PC É uma oportunidade perfeita Para você jogar Já que o PES 21 É um jogo que não é muito pesado As configurações dele Basicamente qualquer PC Que tem uma placa de vídeo Tem um processador Que consegue rodar o PES 2021 E para você baixar o patch A única diferença que vai ter É o armazenamento, né cara? Já que as configurações Vão ser a mesma de quando era o PES 2021 Então realmente você não tem que se preocupar Basicamente qualquer pessoa Que tem um PC ali Que consiga jogar jogos razoavelmente bem Consegue baixar esse patch E jogar o PES 2021 tranquilamente Roda na maioria dos computadores Então realmente é algo bem tranquilo Você que só joga nos consoles Tem que baixar o Option File Infelizmente Sobre a Master League Como eu mencionei para vocês É modo carreira treinador Você joga com os times brasileiros Você joga com os times europeus Você escolher E ter um mod Das equipes Antes de você entrar na Master League Você seleciona a equipe Através do mod Que você vai ter todos os conteúdos da equipe Como vocês vão ver aí também Vocês vão ter a roupa de treino Para vocês utilizarem A roupa de coletiva Vocês também quando mostrarem as cutscenes Vai ter o presidente da equipe Vai ter os dirigentes Vocês vão ver também Se eu não me engano Eu gravei com o Grêmio Vai rodar de fundo aí para vocês Vai ter os interiores do CT Tudo licenciado com os quadros A entrevista da coletiva de imprensa Também com o fundo licenciado Com todos os patrocinadores Então realmente é algo de outro mundo É uma atmosfera tremenda Sem falar que aquelas cutscenes Que rolam no vestiário Os vestiários também estão atualizados Da maior parte das equipes É algo também que impressiona E sem falar também que Esse é um diferencial Que tem aí também que O patch não trava Na Master League Muitos patches travam na Master League E acaba tendo essa infelicidade De acabar travando E essa é uma possibilidade Que não trava Ele não trava Então realmente é algo Muito bacana E é claro Decorrer que vocês forem jogar nos campeonatos Vai jogar na Libertadores Vai ser um narrador Vai jogar no campeonato brasileiro Vai trocando os narradores Vai jogar na Copa do Brasil Vai ser um outro narrador Tem o Mundial também licenciado Então cara Realmente para você que Está interessado em conteúdos offline É uma opção muito interessante Porque eu tenho muito público Inclusive eu postei ontem Um vídeo sobre isso Para falar sobre a possível chegada Da Master League Do eFootball E tem uma galera muito grande Esperando né A chegada da Master League E muitas pessoas falam Pô Manoé Mas não consigo me adaptar Com o EAFC Credo ou não É um jogo que investe muito No modo carreira Tem o modo carreira muito bom Porém não tem os times brasileiros Ou tem muitas pessoas Que jogavam só o PES E não conseguem se adaptar Ao EAFC né cara E é claro A galera que quer jogar offline Que quer jogar offline Não tem essa possibilidade No eFootball Já que não tem nada disso No eFootball Então realmente A única opção E a melhor né cara Uma boa opção Acaba sendo Baixar o PES 2021 Compete Já que eu vejo Muitas pessoas ainda Jogando o PES 2021 Antigo Ou seja Com os elencos lá de 2020 Que em 2025 quase Não tem mais condição né cara De a gente conseguir jogar Uma Master League Lá do PES 2021 Então tem sim Que ver meios de atualizar Então por isso que eu sempre Trago pra vocês Esses meios Pra galera que tá jogando O jogo antigo Tá querendo Sem falar que vai colocar Muitos conteúdos Vai atualizar o jogo Vai deixar o jogo Ainda mais realista né cara Vai licenciar O que tiver pra licenciar Então isso realmente É bem bacana Então eu sempre trago Pra vocês essas possibilidades né cara Essa possibilidade De poder atualizar o seu jogo No PC Nos consoles Claro Tem a possibilidade também De fazer o modo carreira Jogador decente né cara Coisa que a gente Há anos não tem Dá pra fazer o modo carreira De jogador decente Dá pra editar o seu personagem E tal Começar na série B Ou até jogar em algum time De série C Caso você tenha preferência Então realmente É algo muito bacana né cara Muito bacana Ter essas possibilidades Muita gente Tem essa dúvida Mas como vocês sabem O PES 2021 Infelizmente não tem a possibilidade De jogar online Então é um conteúdo Voltado pra equipar O público que gosta De jogar offline né cara Que tá desamparado ultimamente Já que os servidores Do PES 2021 Já foram desligados Há uns 3 anos Há uns 2 anos Basicamente Então não tem mais a possibilidade Com ou sem PES De jogar online Então caso alguém Queira jogar PES ainda online No iClub Não tem mais como Essa possibilidade né cara Por isso que é um recurso Que é bom Para quem quer jogar Na Master League Quer jogar um modo carreira Da hora né cara Quer jogar com seus amigos Também De dois Quer fazer um rumo Uma estrela top Não tem como imaginar Uma outra possibilidade Que seja mais viável Do que os PES Né cara Do que os PES Tanto para o PES 2021 Tem PES aí para o PES 20 Também a galera pergunta Se vocês quiserem Eu trago pra vocês Porém é claro Esse PES aqui É exclusivo para o PC Então tem essa limitação Os consoles não disponibilizam PES desse tipo Por isso que essa semana Vai estar aqui na descrição Também caso você queira ver O option file Para os consoles Mas eu vou trazer também Um vídeo mostrando Ele melhor pra vocês Vale a pena lembrar também Né cara Que sai atualização De duas em duas semanas Basicamente É a possibilidade De sair de duas em duas semanas Então Ele sempre está atualizando Colocando mais número de faça Atualizando as equipes E que nem essa Essa última atualização Saiu no domingo Então daqui a dois domingos Já vai sair outra Então se você pegar Através de alguns dos links Que eu estou deixando Para vocês aqui abaixo Você vai conseguir ter acesso Por pelo menos Três meses Né cara Por pelo menos três meses As próximas atualizações Então realmente É um conteúdo muito top Conteúdo muito top Para vocês receberem Três meses Atualizações de duas em duas semanas Vai ter a janela de transferência Do final do ano Que vai ter em dezembro Dezembro, janeiro Os times vão começar a reforçar Todo dia vai ter transferência Creio que ele vai aumentar O número de atualizações Que vão saindo Então cara Você vai conseguir receber todas elas Então quando o seu time Fazer uma transferência Você não vai precisar Fazer manualmente Você já vai receber Uma atualização nova Só você fazer o download Rapidão Em questão de minutos Você já consegue atualizar O seu jogo E conseguir sim Ter o seu jogo O mais atualizado possível Que é o principal Né cara É o principal É o que importa Sem falar que Através dessas atualizações Vem muitos conteúdos Muitas faces Algum uniforme novo Que é lançado Já chega também Na mesma semana Alguma face nova Algum jogador Já muda o estilo de cabelo Já chega também Na mesma semana Que é o que me surpreende Muito né cara Como vocês viram aí na capa Muitos jogadores Trocam constantemente De visual Ele atualiza constantemente Né Então realmente é algo Que surpreende É um conteúdo Que poucos pets oferecem Eu que mesmo Já testei muitos Já trouxe alguns Para o canal Aqui mesmo Só que eu estou mantendo Essa parceria Com o Gogos Porque realmente Foi o que mais Me chamou a atenção Em conteúdos É o que para mim Na minha opinião Mais oferece Conteúdos Para os seus jogadores Por um preço Bem mais acessível Que vale muito mais a pena Bem mais custo benefício Então dá uma olhada aí É claro Que em exatamente 10 minutos É muito difícil De eu mostrar Para vocês Todos os conteúdos Que vem com ele Mas eu tentei fazer Um check up aí geral Mostrar muitas faces Mostrar a Master League Aí você garante aí Entra aí dos links Presta atenção No qual link Você vai entrar Para não acabar Pegando o errado É Baixa aí E depois você consegue Jogar por horas e horas E ver de fato Todos os conteúdos Que ele teve Como eu já falei Para vocês aqui É muita coisa É difícil de eu mostrar Para vocês em um vídeo só Então dá uma olhada aí E depois você me fala O que você mais curtiu Fechou? Ficou por aqui rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Manda para o seu amigo Também que está em busca Assim como você De um patch de qualidade Até a próxima E falou Ficou por aqui Ficou por aqui Ficou por aqui